Das Muitas Coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no Alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Oh 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 Meu pai chega cansado, mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava e perguntava Quem fizeram a estrepolia? E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente Desafinado, meio louco, voz cansada Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol corrente Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família quando tantos não a tem Agora falam do desquite, do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém E há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem, o divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo Paz Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais